Vai ser protestado, todo mundo! E não é de hoje que a gente vem lutando junto com a sociedade civil por coisas desse tipo. Ou seja, minha fala aqui é de duas formas, de forma e de mérito. A forma é sobre essa audiência pública. Eu, particularmente, quando cheguei no Instituto Agronômico, vi dois ônibus parados. A hora que eu vi os ônibus parados, eu falei, puxa, todo o pessoal do Concemo está aqui. Que bom que eles vão nos ouvir. Aí fico sabendo aqui na plateia que quem estava aqui eram empregados pagos da Rossi que vieram nesses ônibus. Isso é um absurdo. E venceu o horário deles, não ganharam hora extra e foram embora. Não estão mais nem aqui. A segunda forma, questão de forma, é que o Concemo e agora a Cetésio que está aí também, tenham mais cuidado no preparo das audiências públicas. que não deixam ser usado a imagem desses órgãos numa propaganda do empreendedor. Eu acho que isso é uma questão de respeito às suas determinadas instituições. Isso mesmo. Que pagam a conta como nós. Todas elas. A questão de mérito que eu tenho para colocar aqui são vários pontos que começam pelo seguinte. A gente está acostumado a ver aqui em Campinas, principalmente numa porção nobre do distrito, da cidade, que é o distrito de Barão Geraldo, e toda a parte que tem da macrozona 13, a 2, que a gente sempre tinha como parte do distrito, de uma mudança de padrão. A mudança de padrão se refere à mudança de alqueres por metro quadrado. É muito simples. Os antigos proprietários dessas fazendas fizeram a vida, cresceram na cidade, contribuíram para o valor dessa cidade, através das suas fazendas e suas plantações em terras férteis, como foi falado aqui. E hoje, seus herdeiros querem mais colocar o dinheiro no bolso e ir embora de Campinas e deixar o problema para toda a população aqui no médio e no longo prazo. É isso que nós estamos vendo. E nós conseguimos já, sociedade civil organizada juntamente com o Ministério Público, nós conseguimos uma ação direta de inconstitucionalidade, de uma lei que foi feita para mudar perímetro urbano no norte de Barão Geraldo para contemplar um empreendimento de 40 mil pessoas. Nós conseguimos essa DIN, esse empreendimento não saiu, e agora, através desse novo traçado de uma rodovia, vai ser o indutor que eles estão querendo e devem estar pagando para isso, para sair essa rodovia e ser o indutor urbano de lá. Assim como essa área no distrito de Barão Geraldo, que está em pauta aqui, também é de fazenda de família tradicional, que ajudou o crescimento dessa cidade e hoje os empreendedores, os netos e os herdeiros, não é de hoje que eles estão numa tentativa de fazer empreendimento. Já tentaram ao longo da Mata Santa Genebra. Então, a gente tem que ter cuidado na coisa pública, na coisa histórica. Quero dizer também que, quando eu vi aqui a apresentação do empreendimento, me causou estranheza profunda, que os empreendedores e a empresa que fez o IARIMA colocou e falou da seguinte forma. A área institucional. Como parte da área institucional, vai ser doação de uma área institucional para equipamentos, colocação de equipamentos urbanos. E aí me consta, como área institucional, o canteiro central de uma avenida que até pouco tempo atrás estava lá, a placa que a Prefeitura Municipal de Campinas fez com o recurso embaixo do valor investido ali. E agora está dizendo que foi contrapartida de empreendedor? Espera aí, não foi isso que foi falado quando da inauguração da Guilherme? Tem coisa errada aí! Tem coisa errada aí. Outra coisa que já foi falada aqui é a questão do Plano Local de Gestão Urbana do Barão Geral, que é uma lei, não é simplesmente um caderno de referências e estudos. É sim uma lei, e essa lei tem que ser respeitada. E essa lei diz que essa área tem que ser contemplada como um todo num projeto. E essa área, ela faz parte dessa área, duas UTBs. A UTB 7 e a UTB 8. A UTB 7 é do lado do Parque Seasa e a UTB 8 do lado da Santa Cândida e Parque das Universidades. Não está sendo, isso daí está sendo parte desse empreendimento e é parte da UTB 8. nem contempla a UTB 8 como um todo. Então, ele está em desacordo com o plano e com a lei 9.199 de 1996. Não está correto quando os empreendedores e a equipe que fez o projeto do Ia Rima afirma que está de acordo com a lei. Não está. Outra coisa que a gente vê nesse empreendimento é o uso da palavra que está se tornando extremamente vulgar. Sustentabilidade. Para todo lugar, dado você ver isso, o nome do empreendimento em todo lugar, cadê a sustentabilidade? Entrar e sair de Barão Geraldo, o trânsito que tem, os projetos, sustentabilidade, é pegar essa lei aqui, 9.199, e fazer valer o que está escrito aqui, que são projetos e programas especiais que foram feitos aqui em 1996, que hoje, em 2012, não foram sequer nenhum cumprido. Nós temos 12 programas e 7 projetos especiais, dentre os quais, um deles é Projeto Especial Corredor Migratório da Fazenda Santa Genebra. A Fazenda Santa Genebra apresenta um remanescente de vegetação nativa próximo à Reserva da Mata Santa Genebra e fragmentos de brejo localizados ao sul da reserva que configuram uma faixa de vegetação de grande valor ambiental, onde se sugere a criação de um corredor migratório enquanto unidade de conservação. Para tanto, é necessário promover a fusão desses remanescentes e fragmentos interligando-os à Mata Santa Genebra. E aí, o estudo que está aqui virou um artigo que é Sessão 6, Projeto Especial Corredor Migratório da Fazenda Santa Genebra, da Lei 9.199, que institui o Plano Local de Gestão Urbana de Barão Geraldo. E ele diz o seguinte, artigo 47. O Projeto Especial Corredor Migratório da Fazenda Santa Genebra visa a implantação de uma faixa de vegetação nativa intitulada aqui Corredor Migratório, que deverá interligar os fragmentos de brejo localizados próximo ao Seasa e ao sul da Reserva da Mata da Fazenda Santa Genebra, de forma a promover a fusão dos mesmos interligados à Reverida Mata, permitindo a circulação da fauna local. E aí ele diz todas as coisas. Isso não está feito, não foi feito aqui. Não se tem nada, tem usando uma área que é ambientalmente necessária para toda a população, para fins privados. É isso que nós vemos aqui. Outra parte que eu gostaria de colocar é a história do Parque Linear. Quando se fala que vamos fazer o Parque Linear, que foi mostrado, o Parque Linear começa lá, na nascente dele, acima do Parque D. Pedro, e vai até a cidade universitária, parte 2, lá embaixo. E ele é subdividido em pedaços, parte 1, parte 2, parte 3. Eles estão falando como se fosse fazer o parque inteiro. Eles estão falando só da parte 2. Estão vendendo uma falácia. Estão falando que vão fazer o Parque Linear inteiro. Porque quando ele fala vamos fazer o Parque Linear, ele não especifica que pedaço do parque é. Isso é uma falácia. Outro item que eu gostaria de colocar é a questão do estudo de impacto de vizinhança que sequer foi mencionado aqui. Não teve sequer menção sobre isso. E o último item que eu gostaria de colocar, nem sei se último, porque tem tantos, mas um deles é a questão dos empregos. Eles falaram que tem 45 homens mês, pelo que eu pude notar e anotei aqui. De onde vem esse pessoal? Onde vão morar? Qual é a demanda? Eles têm algum programa para fazer uma reciclagem, uma qualificação dos desempregados da região metropolitana de Campinas? Ou vão trazer de fora trabalhadores mais baratos e desqualificados? Para depois inchar, como aconteceu no passado, toda a grande área de Campinas e criar um déficit habitacional maior ainda para esse pessoal mais desqualificado. Então, eu acho que são coisas que têm muito mais. A gente tem em Barão Geraldo coisas muito mais importantes para cuidar. Questão da segurança, questão da infraestrutura viária. Ninguém entra, ninguém sai daquele distrito nos horários de pico, porque nem as questões básicas, que é a ligação de uma ruazinha, um quarteirão, não conseguiu, a prefeitura não conseguiu fazer ainda essa interligação de um quarteirão entre o Pão de Açúcar e a Avenida Santa Isabel, sabe? E a gente está falando de empreendimento e ainda diz que não vai impactar o trânsito de Barão. Onde as pessoas vão fazer compra? Aonde elas vão levar auxílios? Aonde elas vão no banco? Eu acho que a gente não está escutando aqui a visão da Unicamp, que a PUC veio e trouxe a preocupação dela. A Unicamp deveria estar aqui sim, para dizer o impacto que isso vai causar lá na entrada e saída, que hoje já é um corredor de passagem, porque o trânsito de Barão não suporta mais, e tem um corredor de passagem por dentro da Universidade Estadual de Campinas. Inclusive, a Unicamp foi contratada para fazer o projeto de Matozona 3. A Unicamp é feudo. É, cadê? Pega 10% do dinheiro e não devolve nada. Bom, eu gostaria de deixar minha fala com isso daqui e deixar muito claro que hoje se configurou exatamente para que serve essa audiência pública. que a gente vem aqui, eu fiquei muito frustrada porque não tinha os conselheiros do Conselho aqui. Isso mesmo! Eu acho que a toda população tem uma questão importante, que os conselheiros têm que sentir o movimento. Eu gostaria que a senhora explicasse, esclarecesse para a gente, como vai ser passado essa impressão e tudo isso, que foi 100% das falas contrário ao empreendimento, para os demais conselheiros no Conselho.